Não importar, estamos aqui com o mural de Europeu do Desporto Escolar, dia 28 de setembro, e vamos entrevistar a Beatriz, do terceiro ano. Por que participas do Desporto Escolar? É uma atividade que eu gosto muito de fazer. O que estás a achar das atividades de hoje? Bom, porque estou a divertir com os meus amigos. Na tua opinião, o que achas que é importante a prática de exercício físico? Para emagrecer e para fazer bem ao corpo. Se não tivesses Desporto Escolar, tinhas outra forma de praticar exercício físico? Sim, na minha casa costumo andar-me com bicicleta, jogar à bola com os meus amigos. Qual é a tua modalidade profunda? Matação. Por quê? Porque gosto muito de me dar e gosto de me refrescar na piscina, com os meus amigos. Dizendo a 10 como avalias o Desporto Escolar na tua escola. 10. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Estamos aqui no âmbito do Dia Europeu do Desporto Escolar e estamos a realizar uma entrevista da Rádio Escolar, a Rádio Luz. Temos por aqui connosco a professora Goretti e vamos lhe fazer algumas perguntas. Boa tarde, professora Goretti. Boa tarde. Então, quais são os benefícios da prática de desporto em contexto escolar? Os benefícios são imensos. Olha, as pessoas que praticam desporto em contexto escolar não só ganham mais saúde física, como ganham uma oportunidade para contactarem com os colegas num contexto diferente do contexto dos livros e das matérias da escola. É bom a todos os níveis. Na sua opinião, o que devia ser feito para melhorar este tipo de práticas de escola? Tem sido feito muito ultimamente. Tem havido muitas mudanças e muitas melhorias. Talvez contar mais com a participação dos pais, no sentido de incentivarem os filhos a participarem e a não faltarem aos treinos. Fomentar a participação das raparigas, que ainda participam menos do que os rapazes, sobretudo nos anos mais avançados. E talvez incentivarem os filhos com alguma coisa que tivesse a ver com a avaliação, por exemplo. Podiam ser dados créditos àqueles que não faltassem aos treinos e àqueles que quisessem o seu melhor para poder vir. Na sua opinião, o desporto escolar é também uma forma de integrar os alunos a combater o insucesso escolar? É sim. É muito importante. Um dos principais motivos do insucesso escolar vem do facto das pessoas não se sentirem muito bem emocionalmente. E o facto de estarem em desportos permite-lhes uma ligação com os colegas da equipa, com o treino. E isso faz-lhes sentir melhor. Sentem outra forma de amizade também com os colegas. E isso facilita muito ao sucesso escolar. O facto de ganharem melhor postura, mais força muscular, os músculos que seguram a coluna vertebral, só isso já permite que estejam mais atentos nas aulas. Dormem melhor, não se deitam tão tarde. Tudo isso é importantíssimo para o sucesso escolar. E o que está a achar desta tarde? Os alunos estão a aderir? Está a gostar? Acham que os alunos estão a gostar? Olha, eu estive a ver as carinhas dos teus colegas, os mais pequeninos, que estão ali nas provas. Eles têm uma cara muito interessante. Estão todos com um ar muito feliz, muito divertido. Isso é muito importante. Muito obrigada. De nada, eu é que agradeço a oportunidade. Boa tarde, sou a João Rosa. Vou fazer uma entrevista para a Rádio Escolar, a Rádio Luz. Vamos entrevistar o João do Sétimo Ano. Por que participas do desporto escolar? Por que achas que faz bem fazer desporto? O que estás a achar das atividades de hoje? Estão a ser muito divertidas, as crianças estão animadas, etc. Para a tua opinião, por que achas que é importante a prática de exercício físico? Porque o desporto faz bem para quem for gordo demais, para emagrecer e também para entreter as pessoas. Se não tivesse desporto escolar, tinhas outra forma de praticar algum exercício físico? Sim, por exemplo, andar de bicicleta, jogar basquete fora da escola, etc. Qual é a tua modalidade preferida? Notação. De 0 a 10, como avalias o desporto escolar na tua escola? 11 e meio, porque é mesmo muito bom. Muito obrigado pela tua participação. Muito boa tarde, vamos entrevistar o Francisco Torres, do terceiro ano. Por que participas do desporto escolar? Porque é importante. O que estás a achar das atividades de hoje? Oi. Na tua opinião, por que achas que é importante a prática de exercício físico? Porque faz bem aos músculos. Se não tivesse desporto escolar, tinhas outra forma de praticar exercício físico? Sim. Qual? Na academia. De 0 a 10, como avalias o desporto escolar na tua escola? 10. Boa tarde, estamos aqui no âmbito do dia europeu do desporto escolar, hoje, dia 28 de setembro, e temos aqui connosco um pai de um dos alunos. Muito boa tarde. Boa tarde. O que achas desta tarde? Está a correr bem? Está a correr muito bem, sim. Acha que o seu filho gosta deste tipo de atividades? Gosta sim, gosta muito, é bom para ele também, para ele e para todos os colegas dele. Gostava que acontecesse mais vezes este tipo de atividades? Sim, penso que sim, é muito bom para vocês. Na sua opinião, o desporto escolar é também uma forma de integrar os alunos e combater o sucesso escolar? Sim, na minha opinião, penso que sim, faz bem o desporto, para todos estar a agirem melhor uns com os outros e não ser só nas turmas. Muito obrigada. Nada. Boa tarde, estamos aqui no âmbito do dia europeu do desporto escolar, hoje, dia 28 de setembro, e temos aqui connosco a Ana do 8º ano. Boa tarde, Ana. Por que participas no desporto escolar? Boa tarde. Eu não participo no desporto escolar porque não há bag-meetens, se houvesse, eu aí sim participava. O que estás a achar das atividades de hoje? Estou a achar muito bem, a carlos pequenos estão super felizes e devia haver isto super mais vezes, muitas mais vezes. Na tua opinião, por que achas que é importante a prática de exercício físico? Na minha opinião, porque o exercício faz bem à saúde e é uma coisa muito divertida. Se não tivesse desporto escolar, tinhas outra forma de praticar exercício físico? Tinha a andar na escola de Zumba. Qual é a tua modalidade preferida? Bagmentano. De 0 a 10, como avalias o desporto escolar na tua escola? 8. Obrigado pela tua participação. Nada. Boa tarde. Estamos aqui no âmbito do Dia Europeu do Desporto Escolar, dia 28 de setembro e vamos fazer algumas perguntas ao professor Zé Monteiro do Desporto Escolar. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Como surgiu o projeto do Desporto Escolar? Este projeto surgiu, pronto, é uma atividade internacional, portanto, vários países europeus, 26 países europeus e o Desporto Escolar associou-se também a esta atividade e daí a nossa participação neste projeto. Quais são os benefícios da prática do Desporto Escolar em contexto escolar? A prática do Desporto Escolar, da atividade física, seja em contexto escolar, seja em qualquer outro contexto, é sempre importante. Pronto, nomeadamente para a saúde e outros benefícios, sempre. É sempre importante. Que tipo de apoio dá ao Ministério da Educação neste tipo de iniciativas? Em termos de divulgação, dá alguns apoios em termos de verbas que se atribuem à escola para se dinamizarem projetos no âmbito do desporto escolar. Na sua opinião, o que deveria ser feito para melhorar este tipo de práticas na escola? É sempre desenvolver práticas deste género para que as pessoas possam cada vez mais ter acesso à prática desportiva. O Desporto Escolar é de caráter obrigatório? Não, é de caráter facultativo. Só se inscrevem aqueles alunos que quiserem mesmo participar neste projeto. Na sua opinião, o Desporto Escolar é também uma forma de integrar os alunos e combater o insucesso escolar? Sim, é muito importante para esses aspectos. Integra perfeitamente os alunos e é também uma forma de combater o insucesso escolar. Porque através da prática desportiva, os alunos, de uma maneira geral, mostram-se mais disponíveis para a escola. O que está achado esta tarde? Está a correr bem? Os alunos estão a aderir? Correu muito bem. Houve uma grande adesão por parte dos alunos. A grande maioria dos alunos da escola participaram e não aconteceu nada de incidentes. Correu muito bem. Obrigado pela sua participação. Obrigado.